Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é professor Rafael Guarapa E vamos para mais uma videoaula alunos, alunas e aluninhos Nessa videoaula você estará aprendendo a como fazer um cartão de visitas Para isso, você vem aqui em retângulo ou pressione F4 Pronto, aqui você criará um objeto, não importa o tamanho dele, a gente estará modificando o tamanho dele na barra de ferramenta dele Muito bem, você virá aqui em seletor ou apertando F1 Aqui é uma barra de ferramentas para esse objeto Nós estaremos utilizando essas opções De tamanho Você virá aqui e a unidade de medida dele está em centímetro No seu computador deve estar em pixel Que é essa unidade padrão de medida que vem para um objeto Se estiver em pixel, você vem para centímetro Aqui em centímetro, você virá aqui para as opções de largura e altura Aqui você colocará 9 centímetros E aqui 5 centímetros O que que é isso? Agora nosso objeto tem 9 centímetros de largura E 5 centímetros de altura Que este é o tamanho padrão para um cartão de visitas A altura pode variar entre 5 e 6 Mas nesse caso estaremos utilizando 5 centímetros Agora nós viremos aqui nas opções de tonalidade de azul Que é a cor que eu escolhi para este cartão de visita Começaremos pelo fundo dele Nós estaremos inserindo um gradiente Você clicar aqui Vai dar um clique no fim do objeto E voltar para o início Caso queira fazer um gradiente em linha reta Segure a tecla CTRL Pronto Agora você clicará aqui embaixo E estará escolhendo uma tonalidade de azul mais escuro Lembrando Que você pode escolher a cor de fundo que você quiser Mas Neste momento Tente fazer o mais semelhante possível A este objeto que eu estou fazendo Por que? Já expliquei em outras aulas Que quando você observa outros trabalhos Isso aperfeiçoa A sua técnica de observação E através de algum tempo e prática Você conseguirá desenhar qualquer tipo de objeto Apenas observando E aqui estaria escolhendo um azul mais claro Esse será o fundo do nosso cartão Agora Nós precisamos fazer uma logo O que um cartão precisa de ter Principalmente A logo da empresa Ou da sua empresa Ou que você trabalha Ou do seu trabalho pessoal Como autônomo E aqui embaixo As informações Que é Telefone e endereço Então você virá aqui na opção de texto E eu estarei criando aqui Uma logo Que será TV Guarapa Essa TV Guarapa É o nosso canal no Youtube A fonte escolhida foi essa Segoiui Você pode escolher Qualquer fonte que quiser Mas dê preferência para essa E estarei colocando em negrito Caso queira Aumentar o tamanho desse objeto Vai em seleção Clique aqui E arraste Com o botão esquerdo do mouse Você estará modificando o tamanho Da sua logo Que será este Pronto Agora eu também estarei inserindo Um gradiente nesse texto Pronto Percebam Que ele usou A mesma tonalidade Que eu usei No outro gradiente Por que? Porque o Xscape Reconhece a sua última configuração De cores Ou de configurações Em geral Que você tenha feito Então eu estarei escolhendo Um azul mais escuro Para um azul Mais claro Mais diferente Desse objeto de fundo Para dar uma variação Agora eu irei clicar na logo Duplicar E arrastá-lo Pronto Agora estarei voltando Ao objeto De trás E selecionando ele Você pode apertar Ctrl Z Que o objeto Continuará selecionado E o da frente Estará voltando Mas o que está selecionado É o objeto de trás Você clicará Em Shift Ctrl F E virar aqui Em espessura do contorno Primeiro Clique Na cor de preferência Para o contorno Do objeto Que no caso Será preto E o tamanho Da espessura Que será 4 cm Aqui tem opções De cantos O que que é isso? São os cantos Do objeto Pode ser Padrão Que é cantos Pontiagudos Cantos Cantos Arredondados Ou cantos Chanfrados Eu estarei escolhendo Cantos Arredondados Aqui E aqui Veja o que modificou As extremidades Do objeto Aqui em estilo Ele te dá Várias opções Da borda Aqui são opções Apenas Da borda Você não Modificará O objeto Todo Mas apenas A borda O estilo Está como Linha contínua Que é essa linha Que você vê Na borda do objeto Isso pode estar Sendo modificado Perceba Que agora Não está em linha Contínua Está com algumas Divisões Eu estarei escolhendo Esse tipo De linha Que dará um efeito Diferente A nossa logo Aqui em desfoque Você estará Desfocando A borda Para dar outro efeito Pronto Já temos a logo Agora iremos adicionar O endereço E o telefone Para isso Voltamos na opção De retângulo E criaremos Um objeto Perceba Que a borda Desse objeto Está igual A de cima Por que? Porque ele reconhece A última configuração Então você Clicará em Shift Ctrl F E virá aqui Em contorno Estará mudando Para Para a linha contínua E a espessura Também estarei mudando Para um centímetro Aqui estarei movimentando Esse objeto Para que ele fique Alinhado a essa linha Caso tenha dificuldade Você pode estar Dando um zoom Para observá-lo Veja que ele está Perfeitamente alinhado Aqui estarei diminuindo E dando um zoom Para observá-lo Essa diminuição Até que Esta borda Ligue com a outra Pronto Essa cor de fundo Você também pode Estar mudando Podemos analisar Outras tonalidades De azul Para ver como Que fica Eu estarei escolhendo Esta Agora voltarei Aqui em texto Para que Em texto Estarei escolhendo É Não criarei uma logo Estarei apenas colocando Endereço e telefone Começarei Começarei pelo endereço Coloque Endereço E já modifique o tamanho Para que caiba No cartão de visita Você estará Multifão de 40 Para 13 E agora estaremos dando um zoom E movimentando esse endereço Clicarei duas vezes Nele Para abrir as opções De texto Estarei colocando O nome da minha rua O número E aqui na frente O telefone Isto é apenas um exemplo Você também No caso Caso esteja mesmo Fazendo cartão de visita Para alguma empresa É É É bom Você estar colocando Um endereço mais específico Como bairro Cidade E mais informações Aqui é apenas um exemplo O telefone Lembre de botar O DDD Da sua cidade Que no meu caso É 027 E o seu número Claro que meu número Não é esse Apenas Um exemplo Pronto Já temos um cartão de visita Caso queira Modificar o alinhamento Do seu texto Para que ele fique mais centralizado Você clica nele E clica na seta Para o direito Pronto Nosso cartão de visita Já está pronto Agora O que eu estarei fazendo Aqui temos uma folha A4 Que é a folha padrão Do Inkscape Eu quero imprimir Todos Esse cartão de visita Em uma folha inteira Só que eu quero aproveitar Essa folha Eu quero que esse cartão de visita Preencha toda essa folha Esse processo é muito simples Você clicará Aqui nessa parte branca E arrastará com o mouse Com o botão esquerdo E selecionará Selecionará todo esse objeto Agora você virar aqui em cima E clicará Duplicar os objetos selecionados Ou Ctrl D Para que você Mova ele perfeitamente Para a direita Clique em Shift E acerta para a direita Por que isso? Se eu clicar Na mão livre E arrastar E colocá-lo aqui É mais difícil Eu deixar a lua alinhada Eu teria que dar um zoom Observar E mesmo assim ainda pode ter erros Então você aperta Ctrl Z Voltaremos ao que estava antes Você arrastará Apertando Shift Para a direita Agora ele está A direita do outro objeto No mesmo alinhamento Em termos de altura Pronto Agora você estará Selecionando os dois E duplicando Isso é para facilitar Porque se você fosse fazer um por um Levaria mais tempo Estaremos agora duplicando os quatro E segurando o Shift Por que o Shift? O Shift permite que você Mova o objeto A uma distância maior Isso aumenta a velocidade De movimentação Agora você virar aqui Selecionará Ia selecionar os quatro Mas perceba Que se eu duplicar aqui Ele passará de uma folha Ele passou um pouco Eu quero que ele fique Exatamente em uma folha E neste tamanho Que foi escolhido Nove centímetros de largura E cinco de altura Então eu estarei Selecionando Os dois últimos E deletando Pronto Se quiser imprimir Clique em arquivo Imprimir Ele reconhecerá A sua impressora E estará imprimindo No meu caso Não tem nenhuma instalada Caso você tenha Em uma impressora E queira Modificar A qualidade De impressão Venha em preferência Caso você queira Salvar Este projeto Para que você possa Novamente Editá-lo E modificar Como você fez Esta criação Você clica aqui Em arquivo E salvar Escolha a parte Que você vai salvar Caso você queira Exportar Todos Estes cartões Como uma imagem Para estar Abrindo e visualizando Você clica em arquivo Exportar Bitmap E ele estará exportando Todos estes objetos Para um formato De imagem Ponto PNG Então concluímos A nossa videoaula De como criar Um cartão De visita Tenham bom dia E bons estudos Todas as nossas videoaulas Estão sendo enviadas Para o nosso site E o nosso canal Youtube Para acessar Basta digitar www.youtube.com Barra TV Guarapa Todas estas videoaulas São gratuitas E sempre serão Não importa Você terá acesso Total a todas Estas Este é o objetivo Desses cursos Por enquanto Ele está em fase inicial Temos uma videoaula Do Windows Living Movie Make E já 3 videoaulas De design Utilizando o programa Inkscape Este aqui Já é a quarta videoaula Que estará sendo Enviada hoje E a cada semana Estarei enviando Mais e mais videoaulas Quando ele chegar A um bom Número de videoaulas Já teremos Um curso completo Quando ele tiver Um curso completo Podemos Fazer uma certificação Eu já estou correndo Atrás de tudo isso O site já está sendo Desenvolvido Todo o sistema Para que vocês Possam também Ter um certificado Certificado reconhecido Com o CNPJ Com o seu nome Com a carga horária E tudo Isso será mais a frente Mas já está perto Porque toda semana Já estão sendo enviados 2, 3, 4 videoaulas E acredito que até o fim do mês Terá uma boa quantidade E cada vez Aprofundando mais Tenha um bom dia E boa sorte E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma